E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo, e sim de Heroes of the Storm. Estranho, porque tá com um negócio de Overwatch na tela, a gente já explica nisso já já. Primeiro, eu vou deixar aqui, enquanto eu tô falando, vai passar um vídeo, que é o de um dos testes que eu fiz, mas eu falo sobre isso mais tarde, mais já já. Eu quero falar hoje sobre positividade, não sei se é uma palavra ou não, mas é você ter uma mente positiva diante com o seu time. Em muitos lugares se fala nisso, e se vocês já não ouviram, e se vocês participam na Miss Team, eu falo constantemente sobre isso. O que é isso? Independente do que aconteça, independente se você está num time fechado, ou num time com pessoas aleatórias, eu sei que é difícil às vezes. Mas, sim, a melhor maneira de você jogar um jogo em equipe é você ser positivo. Não é, ainda mais, o vídeo, às vezes acontece que em um vídeo que eu tô gravando aparece uma pessoa desagradável, e eu tenho, a gente, constantemente eu tenho que ser positivo, fazer com que as pessoas não briguem no meio do jogo, porque todo mundo sabe que isso não é nada. Mas, uma atitude positiva é você falar, alguém fez uma coisa boa no time, fale pra ele que ele fez uma coisa boa. Mesmo que ele fez uma coisa errada, não tem problema, fala assim, cara, tudo bem, tente não fazer isso mais vezes. Pode ser, sabe? A questão é que se você tiver uma mentalidade positiva quanto ao seu time, e especialmente, falando nisso em times, em jogos de equipe como Heroes of the Storm, Overwatch, Counter Strike, a maioria dos jogos são isso. Isso vale especialmente pra quando você está jogando sozinho com pessoas que você não conhece. Quick Match, Hero League, Unranked Drafts, tanto faz. Se você está jogando em uma equipe fechada, isso é igualmente importante. Não sou eu que estou falando. Estudos e estudos mostram que pessoas com mentalidades positivas quanto ao seu time, quanto a pessoas que estão jogando com você, mostram que você tem muito mais sucesso sendo assim, do que sendo uma pessoa que xinga. O cara fez uma coisa errada, você fala assim, seu bosta, você fez essa coisa errada. Então, isso não é só uma coisinha boba que eu estou falando. E se vocês fizerem um teste, isso vai ser a coisa mais hippie que eu vou falar, tipo, no YouTube inteiro. Mas é uma coisa que eu acredito que na minha vida eu levei isso e vi que faz diferença. Independente de como a pessoa te trata. Se você tratar ela com, vai, eu vou falar amor e carinho, por isso que eu falei que era a coisa mais hippie que eu ia falar. Dificilmente a pessoa não volta com isso. Por mais que ela ria, por mais que ela risse, ela não consegue, ou ela simplesmente, eventualmente, ela para de xingar, porque você não está xingando ela de volta e tudo que ela quer é atenção. Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu pedi permissão para essa pessoa, eu achei muito legal dele. Esse cara é um jogador profissional de Overwatch, a situação dele, tanto faz, o quanto é bom, o quanto ele é ruim, tanto faz. Mas ele é um jogador profissional, ele é da Suécia, e ele está jogando com dois amigos na Ranked. Só que as outras três pessoas são pessoas aleatórias. E uma pessoa do time deles, e ele constantemente fala o quão é bom você jogar com essa pessoa, ele tem sempre uma postura positiva quanto ao time. Ele sempre dá oi para o time, como eu faço, por exemplo, no draft. Gente, é só um oi. Às vezes um oi, simplesmente as pessoas começam a conversar, porque você está falando, opa, e aí? Você não está ignorando as outras pessoas. Pode parecer bobo, mas não é. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você ouvindo ou não, você entendendo inglês ou não, você consegue ouvir, o cara vai falar, tipo, é, well played, é, tipo, bom tiro, boa jogada, gente, a gente perdeu tudo bem. A gente vai ver um, rapidinho. A gente, aqui, vamos ver isso aqui, rapidinho. Ah, ele falou, nice kill, Mendo, Mendo é o cara que está jogando, tá? Então, ele matou duas pessoas, e você falou, porra, que legal, bacana. Foram ótimos kills, legal. E ele continuamente fala isso. Aí, eles acabaram perdendo o teamfight, o que acontece. Mas note o que ele vai falar quando eles perderem. Ou seja, ele falou que, tudo bem, foi uma boa tentativa, a gente perdeu porque a gente foi muito agressivo. E logo depois, eles viraram o jogo, lembrando que isso aqui são pessoas que jogam em um nível alto. Especialmente pra mim, isso aqui é um nível muito alto, porque eu não sou lá muito bom no Overwatch. E, você vai ter vários exemplos, que eu vou colocar também outro, que é de um jogador de Dota, que ele fala que, quando ele joga com pensamento positivo, em ranked, ele tem mais vitórias do que quando ele, antigamente, não falava com as pessoas, ou reclamava com as pessoas. Então, vamos ver isso aqui ele falando. Tá, então a gente vai ver aqui, ó, a gente vai ver um exemplo de, é, vocês podem procurar esse vídeo no YouTube, é só, o pessoal queria mostrar pra não ter que baixar, etc. É, aqui, a mocinha vai perguntar assim, como que você normalmente joga os seus pubs? Ou seja, ele sozinho na casa dele, vai jogar com pessoas aleatórias. E olha o que ele responde. Em MMR, como você geralmente joga o seu pubs? Ele falou que ele descobriu que quando ele é mal com o time dele, quando ele é rude com o time dele, ele normalmente perde, e aí que vem. Eu sou um cara positivo, eu faço eles jogarem melhor, eu sou um cara positivo, solto vibrações positivas pra ele e... Atitude mental positiva. Atitude mental positiva, ele fala positive mental agile. Então, se um cara que ele é, e ele é do alto nível do Dota, se ele notou isso, se ele vê isso, óbvio que em um nível mais baixo também faz diferença. Então, é muito importante pra as pessoas que normalmente veem os meus vídeos, e eu sei que às vezes é mais difícil pra você, mas tente. Pegue um dia, faça um teste. Pegue um dia que você está sozinho, você vai jogar sozinho. E tente, começando a partida, dê oi pras pessoas. Pergunta como as pessoas pretendem fazer. Você pretende ficar no bot? Você morreu, a pessoa morreu cinco vezes. Fala, moço, tudo bem, a gente consegue ganhar esse jogo ainda. Porque o Heroes of the Storm é assim, você consegue ganhar em qualquer circunstância. Então, você fala, moço, tudo bem, vamos fazer o seguinte, tenta ficar um pouquinho mais atrás, que eu vou te ajudar a tentar ficar mais vivo. Não importa, ele vai falar por que ele está se matando tanto, por que ele está... E aí você tenta ajudar ele. Então, assim, essa é uma das coisas que eu vou falar, tá? É uma série que eu vou fazer. Então, a primeira coisa que você, quando você está jogando sozinho, ou quando você está jogando num time, é ser positivo em qualquer circunstância. Todo mundo fica chateado de perder, acontece, mas você não precisa descontar nem no jogo, nem nos seus jogadores e nem você mesmo. É só um jogo, independente se você joga isso por dinheiro ou por diversão. Ainda é só um jogo. E o que importa mais são as pessoas que você está jogando junto. Então, se você está num time profissional de Heroes of the Storm, seja positivo com o seu time. Porque se um cara morre, se um cara faz um problema, não é ele que está se ferrando. São os cinco. Então, isso é um problema seu. E você vai consertar o quê? Chutando ele. Às vezes não é isso. Às vezes é uma pessoa que precisa de motivação, precisa de esse pensamento positivo. E ele precisa de pessoas que ajudem ele a chegar neste nível. Jogadores experientes sabem que isso faz diferença. Certo? Então é isso. Eu quero que vocês tentem fazer isso e vocês me respondam se adiantou, se não adiantou, se é a mesma bosta. Mas eu sei que para mim adianta e bastante. Ok? Eu sou o Cadão, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e... Falhou!